A polícia militar teve uma ação que prendeu homens envolvidos em crimes de roubo em Pato Branco. Eles estavam preparados para um novo crime, frustrado pela PM. Agiam armados e chegavam a amarrar as vítimas das residências para levar os seus pertences. O que aconteceu foi que no dia 13 de novembro, houve um roubo na madrugada, na praça da Getúlio Vargas, aqui no centro de Pato Branco, onde dois indivíduos armados de faca ameaçaram e tomaram o celular de um indivíduo que estava transitando por ali. No dia 18, um indivíduo no bairro Brasília chegou em sua casa à tarde e verificou que o portão estava aberto. Quando ele entrou em casa, quatro indivíduos o abordaram, deram voz de assalto, o amarraram em casa e levaram diversos objetos da sua residência. Os homens já possuem diversas passagens pela polícia. Foram abordados ali no centro quatro indivíduos, três maiores e um menor, todos com passagem. Juntos desses indivíduos foram localizados também diversos esses materiais que foram levados dessa residência e também mais dois gramas de crack e balanças de precisão. Então eles serão encaminhados pelos crimes de roubo, cárcere privado e tráfico de drogas. Bom, e as passagens que já tem? Por exemplo, assim, por crimes, tráfico, por exemplo? Dois indivíduos estavam contra a ordem de leira eletrônica, né? E os demais têm passagens ali por roubo, tráfico e etc. E o detalhe é que estavam de olho numa nova vítima, é isso mesmo, né? Então, existe informação de que esses indivíduos iriam cometer ainda hoje um roubo a um veículo. Comandante da primeira companhia de polícia militar, capitão Benjamin, celebra a ação da equipe. Isso é uma resposta rápida, é um trabalho difícil, principalmente pelas equipes aqui de reforço, RP da nossa companhia e também da patrulha rural. Então os meninos se dedicaram muito aí para esse trabalho e conseguiram dar esse resultado rápido para nós. É importante para a comunidade saber que, apesar de, às vezes, se passar alguns dias ou mais da situação, mas a polícia militar continua diligente, continua comprometida em dar a resposta.